Olá a todos, começamos agora mais um Minuto LFTV e juntos você já sabe que estaremos aqui para as principais notícias do dia. A prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramatio, deve lançar o seu vice, Vidigal Cafuzeiro, como candidato à sucessão em 2024. Uma jovem e um namorado foram mortos a tiros dentro de casa em Canavieiras, no extremo sul da Bahia. Na tarde de segunda-feira, as vítimas foram identificadas como Valéria França, Guimarães, de 28 anos, e o hélito Gonçalves de Carvalho, de 35 anos. O ministro da Justiça e de Segurança Pública, Flávio Dino, descarta a possibilidade de uma intervenção federal na Bahia para conter as ondas de violência no Estado, que apenas em setembro resistou 46 mortes em confrontos policiais. Mais de 60 médicos do Hospital Professor Eladio Lacer, localizado em Cajazeiras 2, denunciam que estão sem salário há três meses.